Walter era conhecido como diamante, já tinha passagens pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Ele usava tornozeleira eletrônica e com isso tinha o direito de ficar em casa. E foi justamente na residência dele, no bairro Árvores Verdes, na zona leste de Teresina e ao lado da namorada, que Walter foi morto. O inimigo subiu no muro da casa dele e deu um tiro certeiro na cabeça da vítima. Walter foi socorrido pelo SAMU, mas morreu a caminho do hospital. A polícia prefere não divulgar o nome do acusado pelo crime, mas o coordenador da Delegacia de Homicídios disse que a vítima foi ameaçada de morte horas antes de ser assassinada. É, no dia anterior, os policiais de Prantão levantaram que ele tinha recebido ameaça de morte do indivíduo lá, que já está identificado. E ele estava sentado em casa, no terraço, com a namorada, conversando, recebeu o disparo por cima do muro, né? E logo em que se ouviu o estampido, algumas pessoas saíram, né? A porta. E imediatamente foi visto essa pessoa que tinha ameaçado ele no dia anterior saindo, né? Se evadindo numa moto, né? Tudo já está nos autos. Eu já repassei para que o delegado adote as providências. O indivíduo já está identificado. Nós estamos agora só esperando o laudo cadavérico, esperando o exame de local de crime, para que realmente os autos sejam processados e recebam a sua finalidade. Sobre o homicídio, na sexta-feira, no centro de Teresina, contra o empresário José Hilton Canuto, de 41 anos, a Delegacia de Homicídios já avançou nas investigações. A dupla que participou do crime deve ser presa a qualquer momento. Nós temos, além de imagens do trajeto desse indivíduo, já existem também pessoas, testemunhas. E eu acredito que nos próximos dias nós teremos uma novidade com o esclarecimento desse crime. Até porque esse caso está entregue ao delegado Hobbes, que é um dos delegados competentes da Polícia Civil. Na segunda-feira, um estabelecimento comercial no residencial Jacinta Andrade, zona norte da cidade, foi invadido por uma dupla de assaltantes armados. Um cliente reagiu e matou um dos indivíduos. Ele foi identificado como Antônio Daniel, de 17 anos. O outro assaltante, Antônio Luiz, conhecido como Bigolim, se feriu durante a ação e fugiu. Esse assaltante ferido procurou atendimento médico no hospital do bairro Buenos Aires. Lá, o que ele não sabia era que a polícia já estava à espera dele. Depois que foi atendido, ele foi preso e levado para a central de flagrantes. Em relação ao cliente que atirou, a delegacia de homicídios acredita que ele reagiu em legítima defesa. O posicionamento da delegacia, que foi feito o atendimento pelo delegado Danúbio, e o que ele me repassou o relatório, é que realmente teve uma legítima defesa. O caso está efetivamente caracterizado como uma legítima defesa. O indivíduo foi praticar um assalto e a pessoa reagiu em defesa de si de terceiro. O indivíduo foi praticar um assalto e um assalto e um assalto e um assalto.